Fala galera do canal CP Drones e Mais Aéreas, tudo bem com vocês? Show de bola hein? Sejam todos bem vindos a esse humilde canal, você que já é inscrito e você que veio hoje pela primeira vez, também seja muito bem vindo. Estamos aqui na praia da Aberlândia, também muito conhecida como praia da Cofeco. É a primeira praia de fataleza do litoral leste, muito frequentada pelos moradores locais e pelos frequentadores da colônia de férias, dos funcionários da antiga companhia elétrica do Ceará, isso se chamava Antiga Coelce, né? Localiza-se também na região metropolitana de Fortaleza, localizada entre Aquiraz e Fortaleza, a 24 km da capital cearense. Com 8 km de extensão, é uma praia pouco movimentada, basicamente apenas os moradores da região a frequentam, bem como aquelas pessoas que estão de férias, nas casas de veraneios ou no próprio clube. E aqui, galerinha, devido aos ventos serem bastante fortes, é comum receber alguns esportistas que praticam weight surf e kite surf. Ao meu ver, galerinha, as autoridades poderiam pensar mais um pouco e trazer mais turistas para essa praia. Como vocês podem ver aí, as barracas, elas não oferecem tanta infraestrutura necessária, mas com um pouco de investimento, isso seria muito bom para o crescimento da cidade. Praia da Abreulândia Praia da Abreulândia Que significa terra, ou seja, terra daquele que é grato ou terra da gratidão. Aqui, galerinha, é o limite da Praia do Confeco, para Sabiaguaba, que é a praia mais na frente. Inclusive, já fiz aí uma filmagem lá, é só você dar uma olhadinha aí nos vídeos, né, que você vai ver. Beleza? E vocês percebem aí que aqui tem muito que ser investido, viu? Espaço aqui é enorme e o clima aqui é agradável demais. Aqui também faz parte da área do Parque Nacional Municipal das Donas de Sabiaguaba E da área de proteção ambiental, a APA, por sua grande área, que constitui em um ambiente propício à manutenção de diferentes espécies, além de um extenso campo de dunas móveis e fixas, junto à faixa da praia e com uma abundante beleza cênica. Inclusive, com a China EX4, na Praia de Sabiaguaba, eu já fiz um registro sobre essa reserva ambiental na Praia de Sabiaguaba. Aqui nessa praia, gente, já foi palco de vários eventos, campeonatos de surf, kitesurf, chegando a levar grandes nomes do surf cearense para o Brasil afora, como Adriano Santos, Nayara Silva e Stefani Freitas, nativos da Praia da Braulândia. Aqui tem uma boa faixa de areia clara e fina, o mar aqui é belíssimo, de grandes ondas. Segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a CEMASI, é propícia para o banho e prática de expostos náuticos e lazer. O clima tranquilo dessa praia favorece aos que procuram um bom lugar para relaxar e repor as energias, seja tomando sol, um refrescante bão de mar, praticando esporte ou fazendo uma caminhada. Das dunas, temos a vista de um nascer do sol saindo do mar e um pôr do sol exuberante se dissipando no outro lado do horizonte. É um dos refúgios entre as belas praias do Ceará. Aqui, galerinha, é uma boa opção para os que preferem descanso, uma paisagem incrível e paz. O acesso à praia é, seguindo pela avenida principal chamada Manuel Mavigne. E você que depende de ônibus e quer conhecer essa praia, não se preocupe porque também tem linhas, Lagoa Redonda, sentido Abreulândia, com 41 paradas partindo do Terminal de Messejana e terminando aqui na COFECO, Sabiaguaba. E os horários disponíveis é de 5 da manhã até as 21 horas. Então, venha pessoal, corra, cuida! Aqui à direita, galerinha, começa o clube da COFECO. Aqui as casas são disponíveis, tanto para sócios como para não sócios. O clube dispõe tanto de piscinas quanto de restaurante. O clube dispõe tanto de piscinas quanto de restaurante. O clube dispõe tanto de piscinas quanto de restaurante. Nos anos 80, tinha um ônibus que se chamava Vamos à la Playa. Era grátis, então todo mundo vinha para cá, para COFECO e curtia aqui as piscinas, os restaurantes e suas dependências. Lá na frente, meus amigos, é o rio Pacuti que separa a praia da COFECO com o Porto das Dunas. E aqui, eu olhando para a frente, finalizamos essa saga das praias de Fortaleza. Logo mais, teremos aqui vídeos com o Porto das Dunas para a frente até chegar ao limite das praias do Ceará. Beleza? Infelizmente, eu não vou poder ir até o rio Pacuti, porque a bateria aqui do drone já começou a acionar. E eu vou retornar com mais segurança. E como é de costume? Convido a todos vocês a dar o like, a se inscrever, a compartilhar com os amigos, beleza? Para que outras pessoas que querem informação sobre essa praia, possam acessar com facilidade. Então, depende muito da sua colaboração, meus amigos. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Deus os abençoe. Fui. Tchau.